Música Ontem o planeta passou pelo mais longo eclipse lunar do século. Em todo o Brasil muita gente se reuniu para ver o fenômeno. Aqui em Manaus o mau tempo atrapalhou. A ansiedade era grande. Na Universidade Federal do Amazonas, um grupo chegou a se reunir para ver o fenômeno. Foi o Douglas que pensou tudo. Está acontecendo hoje que é o maior eclipse lunar do século 21. E devido a muitos pedidos na nossa página do Instagram, acabamos escolhendo por vir hoje e saciar a vontade do público. O eclipse lunar foi o maior do século. Segundo cientistas, é quando a Terra passa entre o Sol e a Lua e produz uma penumbra escura. A Lua ganha uma cor de sangue. No Brasil, ela demorou a aparecer. Em Manaus, o tempo fechou e o eclipse nem foi visto. As nuvens impediram a visão do fenômeno. Esse eclipse que seria um dos que duraria mais tempo, infelizmente a Lua não deu as caras ainda. Mas a gente está na expectativa de pelo menos ver a Lua de sangue ainda. E não foi por falta de persistência. Quem tentava ver o eclipse usava binóculos e até telescópios. E foi preciso paciência para esperar a Lua aparecer. O público apareceu. Os equipamentos foram montados e a expectativa era grande. Mas só que o clima não ajudou. A gente veio ver o eclipse, mas pena que está tudo nublado, não está dando para ver quase nada. Mas vai esperar um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho aí. Ele gosta muito de astronomia. Por volta das sete e meia da noite, a Lua apareceu. Mas não do jeito que todos esperavam. Ela ficou tímida lá no meio das nuvens e o eclipse já tinha até passado nesse momento. Agora é esperar o próximo, que deve acontecer em janeiro de 2019, e torcer para o clima ajudar. Então, mara, né? Olha, quem foi ao Parque do Mindu hoje participou da quarta edição da Virada Sustentável. O evento oferece mais de 300 atividades nesse fim de semana, todas ligadas à preservação da natureza. Foi um dia de lazer e conhecimento sobre sustentabilidade. Você quer ser guardião da floresta? Sim! Vocês vão proteger o meio ambiente com a gente? Sim! Se você levar em consideração que a gente está no coração, no pulmão do mundo, a Amazônia, e a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que proteger, de que a gente tem que resguardar esse patrimônio que é nosso, que é da nossa cidade. Hoje, quem visitou o Parque do Mindu aprendeu a importância de preservar o meio ambiente e reciclar. Foram mais de 50 atividades educativas gratuitas. Só tem gente inteligente aqui com a gente hoje. Na quarta edição da Virada Sustentável, também é possível conhecer as plantas e frutos tradicionais da Amazônia. Os visitantes recebem orientações sobre como evitar as queimadas, principalmente nesse período de verão amazônico. E participam de oficinas, como as de desenhos e pinturas. As crianças, além de aprender, se divertiram. É o mais legal pintando e brincando no parquinho. Está se divertindo? Muito. Está sendo muito legal porque eu fiz uma trilha, estou pintando, fiz muitas atividades. Está sendo muito legal, brinquei. E o Mindu é muito legal. Parabéns! Que bacana, né? Amanhã, domingo, também tem Virada Sustentável em vários pontos aqui de Manaus. A programação é gratuita e pode ser conferida no site www.viradasustentável.org.br. Barra Manaus. Olha, voluntários de dois projetos ambientais encararam o sol forte deste sábado na região do Tarumã por uma boa causa, a limpeza do lago. Eles passaram a manhã em busca de lixo. E o pior, não foi difícil encontrar. Lago do Tarumã é uma região de Manaus que concentra mais de 200 casas flutuantes, como essas. Algumas têm moradores, mas a maioria é lugar de lazer e recebe muitos visitantes, principalmente nos fins de semana. As belezas do lugar escondem um problema. É por isso que esses voluntários estão aqui. Eles se dividem entre as áreas mais largas e os canais estreitos do lago. E onde as lanchas não conseguem entrar, eles seguem de prancha e remo. Dá trabalho, mas compensa. Eles vão à procura de lixo. Eu vou estar preparando a natureza para os meus filhos, netos, para as próximas gerações. Aos poucos, o lixo escondido aparece. Material plástico, nem as tampinhas de garrafa escapam do olhar atento da dona Edileuza. O responsável mesmo para essa poluição são os próprios moradores, né? Ela é uma dos quase 100 voluntários envolvidos em dois projetos que se dedicam a limpar essa região de Manaus. É um trabalho de formiguinha que a gente faz, mas precisa da ajuda da sociedade também, né? Todos os anos, eles recolhem sacos e sacos cheios de lixo. O que a gente espera mesmo é que esse grupo de pessoas aumente e o lixo diminua. Esse é o nosso propósito principal. O que eles conseguem tirar do rio é levado para uma balsa. E depois, feito o descarte correto, só neste sábado foram mais de 50 sacos. A habilidade com a prancha e o remo facilita, mas isso nem é pré-requisito para participar. Essa é a primeira vez do Ivan. Isso é a procura de lixo mesmo. Exatamente, literalmente a procura de lixo. Já esse outro voluntário está desde o começo. Dessa vez, se incomodou com essa estrutura de plástico, usada por um dos flutuantes. A gente trouxe aqui para saber se tem algum proprietário de quem seria e se não tiver, dá o destino adequado, né? A bacia do Tarumã é uma das áreas ameaçadas na região de Manaus, por falhas no descarte de lixo e falta de saneamento básico. Mas para quem rema em busca de lixo e a favor do meio ambiente, aos poucos é possível mudar esse cenário. Trabalho bonito, né? O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, em nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. 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 Tchau.